E olha só, paciente destrói guichê de recepção de um hospital em Santa Catarina após jogar uma cadeira de rodas contra o vidro várias vezes, que absurdo. O caso aconteceu no Hospital Santo Antônio, em Itapema, litoral norte do estado. Um paciente e o filho dele destruíram o guichê inconformados com a demora no atendimento. Detalhe, segundo testemunhas, os dois estavam a menos de 10 minutos na unidade de saúde. As agressões ocorreram perto das 9h30 da noite. As imagens mostram que o paciente de 44 anos vai no guichê dizendo que estava com dor, mas nem chega a passar pela triagem. 10 minutos depois ele joga uma cadeira de rodas três vezes contra o vidro da recepção. Na sequência o filho dele também, que exemplo, pega um conjunto de cadeiras do hospital e também joga contra o vidro. O diretor da unidade de saúde disse que uma paciente ficou com pressão alta e a recepcionista também precisou de atendimento médico. A polícia civil informou que pai e filho devem responder por dano ao patrimônio e podem pegar de seis meses a três anos de prisão. Que coisa, hein? Que dia de furo, que loucura. Isso justifica o ato? Vou falar uma coisa pra vocês, né? Dá uma raiva ver uma imagem como essa. Quantas vezes, né? A gente já foi no hospital e sabe que o sistema de saúde hoje está precário. Isso é evidente. Em hospital particular, em público, em qualquer lugar tem que ter espera. O que não pode é um cara desse perder a paciência e pôr em risco o funcionário. Já que vai ficar no cantinho, quebrando o guichê ali. Que absurdo. Olha o filho também, que exemplo esse pai deu pro filho. Tá com dor? Espera. Se tá grave, você já põe uma pulseirinha lá. Vermelho, amarelo. Todos os hospitais têm isso hoje, entendeu? Então tem que ter paciência. E hospital parece que não era hospital público, não era hospital particular. Ou seja, né? Deveria realmente ter esperado. Que absurdo, né? Não dá pra entender. Agora, se a moda pega, todo mundo vai pegar e não pôr atendido rapidamente. Porque todo mundo quer ser atendido. A dor, a minha dor é maior do que a dor do Digão. Então eu quero ser atendido primeiro que o Digão. Toda dor, né? Não é, Digão? A minha dor não é maior que a tua? Ah, mas você pode que você tenha preferência, né, Ed? É, você preferir porque é por causa da idade? Porque é tiozinho. Não vem esse papo não, é que eu vou quebrar a cadeira na tua cabeça. Você é tiozinho, Ed. É, tiozinho. Mas não faço isso, não. Esperaria a minha vez lá. De idoso, uma ova. Eu tô longe de ser idoso ainda. Entendeu? E é absurdo aí. Agora pode pegar de seis meses a seis anos de prisão. Que loucura essa história, hein?